O que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu Baianá O que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu Baianá Boa noite O que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu Baianá Boa noite O que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu Baianá Baianá, Baianá Baianá, Baianá Baianá, Baianá 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 Um, dois, 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 dois Tchau, tchau Tchau, tchau